E aí, jangada, tudo bem? Como é vocês? Bem-vindos de volta para mais... Horizon Zero... Zero Dawn não, Forbidden West. Vamos lá então, vamos pra... Queda à Vista, que é o que o... O... Colo? O cara sem braço lá, ele... Pediu pra gente passar lá, primeiro? Ahn... Eu continuo seguindo reto aqui pra cima. Daí lá na frente, eu mudo. Ahn... What? Ah, são bichos. Tá. Vamos lá, Galopancher. Bixi. O que que eu matei ali? É. Pois, sem querer, bicho. Desculpa. Ah, eu tenho três possibilidades. Não, eu continuo em frente até depois dos borrifantes. Bichos. Tá. Descobri um abrigo, que bom. Se tiver chovendo, eu me escondo ali. Borrifante de fogo. Agora eu sigo pra cá. O que vai me levar pra queda à vista, queda livre. Aqui. Ah. Perdendo o controle do meu cavalo. Vai que esse ponto vire irrelevante na história depois, né? Já tem um teleporte pra cá. Descobri um abrigo. Lugar bonito. Cheio de planta pra se esconder. Não, ele não quer mais galopar. Continuo reto, depois eu volto. Tá. Ai, ai. Como você se empassado, gente? É, deixa o campo rebelde aí. Eles não estão causando mal pra ninguém, eles não saem do posto. Eu passo aqui. Obrigado. Bom. Tem uma loja de arma pra mim ver. O que que tu é? Um cozinheiro? Eu posso usar mais comida. Nem que seja da normal. Opa, aqui. Ah. Eu prefiro mais vida. Me dá cozido? Ui. Vocês não precisavam deixar isso aqui pra mim? Não. Ah, meu. Por que que vocês estão brigando? Não precisa disso. Tá. Vendedora de poção. Quer saber? Me dá umas poção aí. Eu já tenho todas as poções. Então tá. É o meu baú. É o meu baú. Vendedor de armas. O que que tu vende? Ah, eu não tenho um circulador de heliodo. Arco de caçador do emissário com gelo. Impacto. E eu não sei o que que é o último. E uma armadilheira com explosão. 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 Explosão de rede. E alguma coisa. Opa. Já tá usando uma legal. Ela vende armadilhas melhores. Essas coisas melhores. Ossos. Ossos de metal. Que droga, meu. Eu não tenho essas coisas verdes. Eu não posso comprar minhas coisas. Eu tenho tralha pra vender? Tenho várias. Eu pulei. Não, é isso aqui. E esse aqui. Vixe, dois mil caco. Eu só preciso de coisa verde. O que que eu precisaria pra aumentar a minha munição? Vou criar munição, valeu. Aqui é mais barato, né? E bom. Armadilhas. Caçador. Couro de javali. Couro de esquilo. Não, couro de guaxinim. Dois couros de javali pra bolsa de recursos. Mais frutas medicinais. Seria uma boa. Vai ver? Eu posso comprar essa moça? Armadilha. Bolsa de virotes. 60. Que é porco do mato. Tá. Porco do mato e javali. O que que tu vende, moça? De recurso. Eu não posso, eu não tenho dente pra lá. Tá. Ok. Valeu por nada, gente. Quer dizer, vocês me deixaram comprar comida, né? Então, alguma coisa foi. Ai, bicho. Ah, tô preso. Consigo? Consigo. Então tá. Vou embora daqui. Eu posso te montar aqui? Posso. Você tá com tudo. Então, vamos embora. Ahn... Eu cruzo aqui e vou reto. Pega a estrada, então. Um passeio. O acampamento rebelde é do lado. Não tomei fazendo mal. Pessoal dessa cidade que vinha se preocupar com eles. Não vamos, não. Aquilo ali era um porco do mato. Ah, só que ele foi embora. Eu sigo aqui pra se matar. Ahn... Eu tinha que parar pra caçar esses bichos pra ter mais munição e não sei o que. Por... Por que que... Ahn... Ok. The fuck? Por que que tu não quis andar pra frente? Daí eu desço aqui. Não, eu já vi vocês. Os Carnotaurus, como eu chamo. Matei alguma coisa. Sem querer. Eu vou vir pra cá. Caminho certo. Isso aí. Eu queria ter um mini mapa. Cavalga. Direito e esquerda. Ahn... Esquerda. Nossa. Aqui é um acampamento inimigo? Não, não tá marcado o mapa como um acampamento inimigo. É só um... Acampamento. O que é isso? É um bicho nível 42. Tô pegando o caminho errado. Não, tô pegando o caminho certo. Ou um caminho que também serve. Deve fazer parte do ciclope. Drone de vigilância, legal. Achei um segundo. Um dia eu pego eles, talvez. Quando eu chego lá. Eu ainda tô seguindo o caminho? Tô. Deu caminho e vem pra cá. Onde eu cruzo esse pessoal. Peraí. Ah, droga. Tenho que cruzar as cidades caras. Ahn... Pra cá. Uma arena. Continua aqui. E... E vai reto? E vai reto. Peraí. Vai reto, droga. Ok. Vem, cavalo. Frutinhas. Cavalo. Ele tá bugado de novo. Você lembra quando eu dizia que tu era melhor que o meu antigo cavalo? Tô começando a pensar o contrário. Far Pântano. Nova arena de combate. Uh, um marzão? Mundinha? Será que eu posso nadar aí? Será que tem tubarões mecânicos? Uh... Um garra veloz. Tá se peidando todo. Eu vou por cima? Não. Eu sigo a praia. Então, por favor, cavalo. É, eu aposto que o cavalo podia estar andando mais rápido, mas ele não quer. Vai, cavalo. Isso! Então, isso aqui é o... O rio? O lago? É o rio, né? Que liga com o mar? São Francisco? Ah, ah, parando. Embaixo da ponte velha. Presas de ácido. What the fuck? Aqui do lado? Ah, tá. Porque a cidade está lá de Tange. Olha! Um bicho gigante. É um espinossauro? Não sei o que é isso aqui. É uma lagosta. Preciso guardar pra depois. Ninguém aqui. Estranho. Hum... Desse lado? Pegar um barco. Alói. Por favor. Só sobe no barco. Eu vou ter queimar ou vai ser automático? Você não tem que alterar as rimadas pra ir reto? Ah... Mas não tem que ser uma... Duas... Atravessar águas com provavelmente férias mecânicas gigantes numa canoazinha dessas é muita coragem. Ainda mais uma tempestade. A corrente tá indo pro sol. Agora só me resta ir em direção à praia. Ahem. Ah... Também não tem ninguém protegendo esse lado da balsa. Tem um bicho morto aqui. Uh... Melhor eu encontrá-la. Não. Mais alguma coisa? Parece que não. Minha mão estaria indisponível aqui. Por quê? Ah... Porque ela ficou do outro lado do mar. Tá. Bicho, não é que isso aqui é... Tem um pescossauro ali. Eu tenho que atravessar... Até lá em cima. Ah... Quantos passos são? 700? 700. Ah, claro. Porque garras e presas super afiadas não eram suficientes. Garra veloz de fogo. Galhante de fogo. Porco do mato. Quer chegar mais perto? Eu tenho um ataque surpresa com teu nome. E eu quero aquele porco do mato. Ih, tem um aqui em cima. Eu te mato? Nem perto. Só foge. E se tiver um ponto de grappling, melhor ainda. Ok. Uh, bonito. Droga, até fora do meu alcance. Espero conseguir mais... Bolsa de porco do mato. Ahá! Peguei um pelicano? O que é isso? É um pelicano? Maneiro. Pena de pelicano. Acho que vai ser isso, né? Eu correndo pra lá e pra cá. Pegando um barquinho. Caçando os animais, se eu vi. Meu arco é o que? Meu arco é verde? Vixe. Tá fraco o meu arco. Poderia ser bem melhor. Uma máquina. Esse é o caminho. Ok. Por dentro d'água. Mais um pelicano? Carne rica? Aquela ali é um ariete? Bom. Consegui uma montaria pra estalada do mar. Por aqui? Por aqui. Eles estão abaixo da ponte, não é? Sou eu mesmo. Aqui é terra firme, né? Eu procuro a alva. O emérito Bohai ordenou convidá-la à presença dele se aparecesse aqui. Por favor, siga. O de emérito? Não quero me dar uma arma dessas, não. Da hora? Ela funciona como a serra elétrica? Acho que não, né? Seria pedir demais. Pokémon Jotô. Tem uma coisinha ali. A forasteira entrou pelo portão. O que? A nossa alva nunca mentiria. Você de fato lembra sobre aqui. A alva tá aqui. Preciso falar com ela. Avaliarei seu pedido assim que estiver determinado o que você é. Um clone. Ancestral viva como Alva bem disse. Ou ameaça. Iludindo-nos com o disfarce. Não sou ameaça. Ok? Lá no continente, seus soldados dispararam contra mim sem aviso. É o que você diz, infiel. Ninguém dos que você atacou viveu pra apoiar o que diz. Tentei resistir ao seu esquadrão e... O que que aconteceu? Permita-me apresentar nosso honrado Sio. Então, aqui está ela. Nosso grande mistério. Ora, Bohai. O que você descobriu? O que ela é? Um mistério incrível, meu Sio. Sio. Como ela aparenta ser Sobek e não sabe nada dos costumes. É verdade mesmo que uma ancestral viva nasceria nesta terra miserável, existindo à parte do reino dos escolhidos? Sim. Então, se for, então por quê? Eu não sei dizer. Só ela pode. Mas eu já aviso, nada de falso será admissível. Pois diga, por que você está aqui? O que você pretende? Eu procuro um lugar chamado Tebas. E por que você o procura? Alva me falou sobre o que vocês procuram. Eu poderia dizer que quero a mesma coisa. Uma forma de curar o mundo. Como eu suspeitava. Matem lá. Encontramos Tebas. O lugar em que os segredos de Ted e Faro foram deixados. Não é longe. Mas chegar até lá está difícil. Máquinas atacam e também se tinham aquela parte. A vidente Alva está lá, junto de um grupamento de excavadores e soldados. E ela está bem? Os batedores disseram que uma máquina está prendendo as pessoas atrás das defesas. Mas estão aguentando. Se ela for fraca contra plasma, trovão. Ou gelo, eu uso minha metralhadora. Eu posso ajudar nisso. A Alva nos contou que você é deveras formidável. Mas tem umas perguntas antes. Fale. Responderemos o possível. Eu tenho perguntas antes. Eu devo ir. Vocês dois. Recebe ordens suas? Eu fui escolhido pelos meus colegas na junta de eméritos para supervisionar essa recuperação de dados. Sim. E você que está chefiando a expedição. Ele é bem mais do que isso. Você está olhando para o sobrinho do imperador dos Gwen. Ah. Ele é o primeiro das vastas terras do Grande Delta. O primeiro CEO em cinco gerações. Ela só precisa compreender que a autoridade aqui sou eu. E eu pretendo obter os segredos de Tebas. Eu também. Sorte é nossa. Ah, e o que é Tebas? Vocês acharam Tebas? Como? Os ancestrais a revelaram não muito depois de chegarmos em terra firme. Há quase um ano. Através de alguns dados antigos, descobertos por Alva e verificados por mim. Ok. Tem um importante. Saquei. Eles contiam detalhes sobre a construção de um grande palácio subterrâneo. Ah, subterrâneo. Espero que não seja submerso. Debaixo da grande pirâmide, nas ruínas mais além. Claro. O Ted adorava pirâmides. Vocês entraram lá? Ah. Não. Eles acabaram de dizer que tinha monstros. Ah, por que que perguntou? E solucionaremos todos eles depois. Retornar ao local é a prioridade agora. Eu espero que seja tão eficaz contra máquinas quanto a vidente Alva falou. Acho interessante que vocês falam de CEO e não sei mais o que. E vocês chamam de vidente. Já lidamos com outros antes, mas este agora. Um tirânico. Mais forte? E com blindagem preta? Sim. Como sabia? Não importa. Vai ser difícil, mas posso cuidar dela. Então o destino sorri para nós. Ela tá falando das máquinas do pessoal de Zenith? Agora está entre nós. E ela me ajudará a obter os segredos de Tebas. Reabasteça aqui se precisar. Depois procure Tebas na base da pirâmide. Naquelas ruínas. Seguiremos assim que os batedores afirmarem que o caminho está livre. Vocês vendem armas? Para cá? Dentro do barco? Eu posso coisar ali? Não? Ok. O que mais nós temos? Uh, tem um cara que vende armadura aqui. Armadura aqui, ali, ali. Deixa eu ver para cá. É o que? Meu depósito. Eu preciso de alguma coisa? Aqui dentro tem... Um poção zero. Cuidado com ela. Então nós temos... Nós temos... Tu, cara das roupas? Vende algo de legal? Que eu possa ter? Só isso aqui. Fraco contra fogo e trovão. Fraco contra fogo e trovão. Uh, 37 de impacto. Fraco contra gelo e plasma. 20 de 37. Talvez depois. Bocarra de rei liodo. Nem sei o que é um rei liodo. E para cá nós temos... Um cozinheiro. Tá bom. Onde é que eu volto? Eu volto e vou para lá. Então, para cá. Direção minha montaria. Vamos lá, pangaré. Ah, mais um drone. Já são três. Que bom que era um drone. Eu achei que ia ser um pássaro. Só anda. Ok. Se não continua. Você parece um arenão de combate. Uma bárbara! Corre estranha! A máquina vem te matar! Aí, pra você. Chegou a hora, então. Deixa eu te... Tirânico Alpha. Ah, pouca vida. Veneno resistente a tudo que não é gelo. Removível. Pode procurar à vontade. Lança discos utilizável. Vamos lá. Deixa eu te dar. Deixa eu te dar. Oh, deixa eu te dar. Vamos lá! Se não tem. Sí, filha a hora. Não tem. Nossa, tu pula longe com isso, hein? Nossa, tu pula longe com isso, hein? Ok, vamos com isso aqui. Cura! Não me ataca? Invisibilidade. Não. Ok. Ah, droga, não tô no limite da bravura. Não, acabou. Já acabou a munição? Não. Ok. Não. 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 Ah, droga. Não. 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 Também. Olha tudo bem. Errei muita coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ahn, licençinha? Deixa eu fazer isso aqui. Ahn, licençinha? Flash. Ahn, licençinha? A explosão me matou, eu consigo, eu consigo, só que ali zoa, achei que eu tinha coisa de botar explosivo mais rápido no chão, mas aparentemente não, né? Queria que tu me deixasse em paz, qual que tem que fazer isso na minha montaria? Como é que isso me acertou? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ok. Cavalinho, por favorzinho. Me deixa aqui. Cavalinho, por favorzinho. Cavalinho, por favorzinho. Cavalinho, por favorzinho. Vou lá. Continua tirando. Fica aí, tu não sabe melhor que eu tô por causa da antena, né? Ah, cara! Isso aí! Uff! Nossa! Ok. Ahahahah, Ariad. Valeu, cara. E tu? Me dá teus pedaços. Eu quero coisa boa. Deixa eu craftar munição lá dentro. Nossa, isso foi hard! Vixe, o bichário 42. Meu Deus. Então tá uma jogada. Eu vou ficando por aqui. Se chega até aqui, se inscreve no canal por uma vez assim. Deixa um like. Deixa um gostei. Deixa um comentário. Compartilhe com os amigos, com os inimigos, com o teu avô, talvez. Ative as notificações e nos vemos na próxima. Fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto